Olá, mais um capítulo da história de Abraão. Hoje o texto se encontra em Gênesis capítulo 13, versículos de 10 a 13. É o texto que descreve a maneira como Ló escolheu a sua terra. Como você tem vivido? Ló escolheu a sua terra simplesmente com uma visão horizontal. Como um administrador, ele viu que a terra era boa, fértil. Ele não considerou os perigos que aquela terra existia. Ele simplesmente pensou de maneira horizontal. Em nenhum momento na escolha de Ló, ele levou em consideração a opinião de Deus. Ele levou em consideração a vontade de Deus. Ele não consultou a Deus. Ló é como um homem que navega sem mapa. Como um motorista que vai para um lugar desconhecido sem usar o GPS. como tem sido a sua vida. No exercício da fé, é necessário que levemos em consideração o plano vertical e não apenas o plano horizontal. O meu desejo, no dia de hoje, é que você possa se valer do GPS, da bússola, da orientação que vem da parte de Deus. Porque viajar sem mapa é um grande perigo nesse tempo. Que Deus possa abençoá-lo nesse dia e que você possa desfrutar da orientação de Deus no exercício da sua fé. Deus o abençoe. Este devocional foi baseado no livro de Charles Swindoll, Ande com Fé, da editora Mundo Cristão. Legenda Adriana Zanotto